Estar aqui né, e contar um pouco da minha história aí, pra vocês aí da rádio Tá certo, a integração FM 87,5 na região e pra todo o universo pela internet Radiointegraçãofm.net Meu caro Peter Venâncio, conta aí quando e como começou a sua carreira no boxe Eu lembro que você jogava futebol, teve passagem por uns times né E depois pegou firme no boxe e deu no que deu aí né É isso aí Espina, o futebol é natural né A gente jogava futebol, jogava bola de criança né Então o objetivo da gente é uma melhora né Se você tem talento né, as pessoas falam que você tem qualidade, tem talento A gente vai procurar aquele esporte que você sabe fazer da melhor forma né Então eu cheguei a jogar futebol né, na segunda divisão Inclusive junto com você né, era do Suzano né E mas enfim, eu passei pro boxe, porque o boxe que me deu uma direção né E graças a Deus isso me deu bem com os resultados né Tá certo, então vamos começar Você tem... Tchau